E aí pessoal, tudo bem? Muito bom dia! Estou aqui no Zé Arasaki, do lado aqui da creche Alzira e vou mostrar para vocês aqui a rua 10. Essa rua 10 aqui cujo eu venho cobrando já tem um tempo, tá? 2021, 2022 fiz cobranças firmes aqui. E aqui o pessoal, bom, para começar tem que estar assaltada, né? É isso que as pessoas querem. Aqui desce o grande fluxo de água, tem que fazer sistema de tubulação aqui, né? De esgoto que não tem. E assim galera, as pessoas querem asfalto. A cobrança é pelo asfalto aí. Como vocês podem ver a situação que fica aí. Vou baixar um pouco aqui para não mostrar a placa do carro. E aqui, né? A gente não sabe que não vai sair do dia para noite. Portanto, olha aqui galera, ó, tem que fazer uma manutenção aqui, ó, mais rápido possível. Porque a rua está muito feia aí, tá? Os moradores aqui me mandam, me mandam muitas mensagens. Olha o canarinho que bonitinho, ó. Olha lá o casal de canarinho, ó. Casal de canarinho, que bonito, né? Continuando, me mandam muita mensagem para falar da situação daqui e tal, né? Eu já vou fazer aí a indicação e falar para que eles possam fazer aqui uma manutenção a caráter de urgência, né? Porque você sabe que está chovendo muito aí e se não ir dando a manutenção vai ficando aí cada vez pior. Como vocês podem ver aqui, ó, a moradora até colocou aqui, ó, um... Tá, pô, o cachorro fugiu, eu tô lascado. É, moradora colocou ali, ó, uma tabinha para ela passar aí. Mas a situação aqui do... Da rua 10 aqui do Zeraçá não está legal não, tá? Fazendo essa cobrança aí. O executivo está vindo aqui, a infraestrutura está vindo aqui, dá essa manutenção, né? Porque a pior coisa que tem é uma rua sem infraestrutura, sem acessibilidade, né? Atrapalha, quebra o veículo e também causa acidente. Olha aí para vocês verem como está a situação. Da rua 10, Zeraçá. Isso aqui foi a chuva, ó. Isso aqui com certeza fizeram a manutenção, tá vendo? Já fizeram, mas aí a chuva aqui é demais. Tem que fazer um trabalho aqui, que a água desce pesada aqui. Tem que fazer um trabalho aqui e dar uma atenção para esse povo aqui. E eu quero vir aqui no futuro e mostrar os resultados aqui, ó. Aquele que... né? Da resolução da prefeitura. Porque assim, é que nem eu falo para vocês, né? A ferramenta, a arma do vereador é a fiscalização. Fazer o requerimento, solicitar. E aí, por que não está fazendo? E aí, né? E também, galera, a população contribuir com isso também. Ajudar, cobrar, marca prefeita, cobra da prefeita, cobra dos vereadores, entendeu? É aí assim que a gente vai conseguindo as coisas. Não adianta muitas vezes o vereador estar ali batendo, batendo, batendo sozinho. Ah, o Andorinha não faz mesmo, não. E se a população não ajudar é pior ainda, né? Então, a situação da rua 10 aqui do Zé Araçá é essa aqui que vocês estão vendo. E a gente vai continuar essa cobrança aqui, ó. Essa aqui é a rua aqui principal, né? Chama aqui a rua do frigorífico. E essa aqui é a situação do Zé Araçá. A gente vai continuar cobrando até que tenha um resultado. Tchau, 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 tchau.